Ah! Ah! Meu Deus! Este vídeo é um oferecimento de Centauro Games, Playstation 4 Slim, Playstation 4 Pro e Playstation VR com o melhor preço do Brasil é na Centauro Games. Está esperando o que? Corre lá! E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Dantas e estamos de volta em mais um episódio de Resident Evil 7. Desta vez galera, eu cometi uma gafe no último episódio, não sei se todo mundo reparou, mas eu fiz tudo certo com o pensamento certo, né? Só que ao invés de colocar a 12 quebrada, eu coloquei a 12 de volta, a que eu precisava pegar e não peguei a certa. Mas eu fui lá e fiz de novo e agora estou com a certa aqui. Eu peço desculpas por essa gafe, é que a tensão era muita, né? O Jack estava correndo atrás de mim. Mas beleza, estamos aqui com a 12 certa. Acho que as coisas que nós temos no baú aqui é suficiente. Essa foto aqui galera, vou mostrar para vocês. Eu peguei lá embaixo, tá? Essa foto aqui é da lareira. Olha lá, escondi algo legal aqui. Tenta achar se puder. É lá na lareira do começo do episódio anterior. Então depois a gente vai lá, para a gente poder pegar este item que deve estar escondido em algum lugar lá. Mas de antemão, vamos seguir aqui. Eu fiz algumas coisas galera. Deixa eu só ver se deu certo aqui. É, beleza. Porque como eu fiz essa cagadinha, eu tive que corrigir depois e agora estou gravando de novo para vocês. Senão vocês iam ficar assistindo novamente o pegadoso e tudo mais. E não é essa a intenção. Mas enfim. Eu peguei aqui as balas que tinha aqui. Destranquei essa porta. E agora nós vamos prosseguir para lá embaixo. Outra coisa que também eu fiz galera, é o seguinte. Vocês estão vendo aqui na minha tela, que eu tenho duas opções para munição de tapistola. Tem um fluido vermelho, que ele é especial, que juntamente com a pólvora combinada, dar cartuchos de balas mais potentes para vocês. E... Isso é muito bom. É, só que isso aqui não é nada bom. E eu não consegui fugir. Nossa senhora. Meu Deus. Peguei, peguei. Tem aqui. Não, não, não. Vambora, 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 vambora. Cadê a chave? Fecha, 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 fecha a porta, fecha a porta. Nossa, era pra fechar a porta, velho. Eu ia ser teu pai. Não, 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 não. Eu vou encontrar você. E eu vou fazer ele sofrer. Você, meu amigo. Mano, esse Jack, ele é psicótico, cara. E doentio, na moral. O que a gente pegou aqui? Não, Ethan. Sai. Cara, a gente tem deixado essa foto do tesouro lá, né? Vou ter que dispensar ela. Eu não vou voltar. Só quatro balas, mano. Beleza. Nem nada mais, né? Vamos seguir, então. Quando começa a vir uma porrada de munição assim, você sabe o que é já, né, galera? Pra quem jogou Resident Evil 1, 2... Aí, porta grande assim, ó. Ixi, já é bosta, já. Vamos já equipar. Nossa Senhora. Essa é a parte aqui. As portas fecham sozinhas. Ah, beleza. Ah, eu tô na merda agora. Na moral. Olha o delegado, cara. Vamos combinar já isso aqui. Pra gente poder ganhar espaço. Não tem mais nada aqui, não? Não. Galera, é o seguinte. Antes de eu ir pra lá... Gostaria de falar um negócio com vocês. Não pensem, galera, que jogar Resident Evil 7... Em realidade virtual é fácil. Muitas pessoas devem estar perguntando assim... Nossa, mas você tá... Nos quinto episódio. Tem gente que já chegou no Jack, no terceiro, não sei o que. Mas, galera, é totalmente diferente. A dificuldade... Mesmo estando normal... Jogar em realidade virtual... Nossa, velho, quase que eu caí, velho. Você! Eu não me matou. Eu tô louco, velho. Eu fugi. Ah, que legal, Gabriel. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Você sabe. Você sabe. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Sai, 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 sai. Sai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Você... Você... Eu não me matou. 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 O que é isso? Ah! Sexist! Mano do céu, isso aqui é muito tenso velho Morre! Que isso velho? Me faça um favor e fique morto Pelo amor de deus Vamos lá, vamos lá Tá, vamos voltar lá pro save galera, aí é pra gente finalizar esse vídeo Nem sei o que eu peguei Que isso velho Nossa, que susto mano Como que a senhora vai parar aqui? Ai meu Deus Vamos lá galera Então é assim que eu vou encerrando mais um episódio de Resident Evil 7 Não sei se derrotamos o Jack, mas ele foi o boss Desse episódio Espero muito de verdade que vocês estejam gostando da série Ai, foi difícil Mas beleza Um grande abraço E até o próximo episódio Tchau